A palavra de hoje traz reflexões do escritor Ricardo Terada Tem o firme propósito de inspirar as pessoas terem um relacionamento mais próximo de Jesus Cristo Encorajando a meditar nas escrituras sagradas Na busca contínua de respostas para as questões da vida E na expressão de confiança e amor a Deus Através da palavra de Deus Programa palavra de hoje Com a apresentação Ricardo Terada Estamos no ar com o programa palavra de hoje Aqui pela TV Sinec, tvsinec.com.br Nós iremos falar hoje da palavra de Deus Tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração através desse programa E hoje será um programa muito diferente Tenho certeza que você vai receber da parte de Deus Tudo aquilo que você precisa A inspiração que você precisa para continuar lidando com as situações do dia a dia Hoje eu quero apresentar para vocês um trabalho que Deus colocou no meu coração O livro Palavra Viva Um livro que foi totalmente inspirado por Deus Eu tenho certeza que na leitura desse livro Deus irá tocar o seu coração E temos aqui alguns capítulos que eu vou mencionar para você Como Coragem e Fé Deus de Milagre Ciclos da Vida Poder de Deus E entre outros E Deus ele tocou o meu coração de escrever esse livro Para abençoar as pessoas Então você que gostaria de adquirir esse livro Pode entrar em contato comigo Pelo meu WhatsApp Que é o 11-989-62-9288 Terei o prazer de enviar para a sua casa Para o seu escritório E sei que Deus ele tem uma missão na vida de cada um de nós E essa obra que Deus ele fez para cada um de nós É para que nós entendemos e compreendemos os propósitos que Deus tem na vida De cada um Pois Deus ele tem o melhor para mim Ele tem o melhor para você E dando continuidade no programa Palavra de hoje Hoje nós temos aqui a minha convidada A cantora Senir E vai ser um programa muito especial Eu sei que Deus ele tem milagres para fazer nas nossas vidas Assim como ele fez essa missão Que ele está fazendo essa missão na minha vida Assim também na vida da cantora, da cantora Senir Muito obrigado É um prazer recebê-las aqui no estúdio da TV Cinec No programa Palavra de hoje É uma honra nós falarmos da Palavra de Deus Algo que Deus tem para cada um de nós Você com o seu trabalho Você irá mostrar para nós Esse trabalho tão maravilhoso que Deus colocou no teu coração Então seja muito bem-vindo ao programa Palavra de hoje, Senir Obrigada, pastor Eu que agradeço a paz do Senhor Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesta noite Adorando o Senhor Levantando a palavra cantada E para você uma boa noite Que Deus venha abençoar a sua vida Grandemente Que o Senhor visite a sua casa Visite o seu lar E toda sorte de bênção para você nesta noite Glória a Deus Olha que CD maravilhoso Senir Reis Esse CD ele foi inspirado por Deus E aqui tem alguns louvores que ela irá cantar nesse programa Me fala um pouquinho sobre esse trabalho que você tem feito Como começou tudo isso Como que Deus tocou no teu coração E realmente eu percebo aqui que é um trabalho muito bem feito E tenho certeza que Deus tocou no teu coração de uma maneira maravilhosa Impactante Impactante também, né Senir? Deus é muito bom Ele é muito maravilhoso Que esse trabalho E antes de nascer no meu coração Nasceu no coração de Deus E no momento em que eu decidi Parar O Senhor pegou e usou uma pessoa linda, maravilhosa E me deu muito apoio Me deu muita força E eu continuei a minha caminhada E que bom que eu não desisti Hoje tem vários louvores No Youtube Que você pode ouvir E se alimentar da palavra cantada Glória a Deus Maravilhoso, né? Deus, Ele tem obras na vida de cada um de nós Você que está nos assistindo Saiba que Deus, Ele tem propósito Ele tem uma missão Ele tem uma obra nas nossas vidas Cada dia mais O Senhor, Ele tem abençoado vidas Através de trabalho como o da cantora Ceneira Assim também O trabalho que a gente desenvolve A palavra de hoje Com o livro Com os programas Tudo isso é para a honra e glória do Senhor Tudo isso é para que nós Possamos entender os propósitos que Deus tem Nas nossas vidas E hoje nós iremos falar de um tema Que Ele tem Tudo a ver com o que nós estamos falando Onde fala que nós temos que buscar O reino de Deus em primeiro lugar E todas as outras coisas serão acrescentadas E desta forma Quando você pede uma direção para Deus Quando você tem um foco em buscar a Ele Em primeiro lugar Certamente todas as outras coisas serão acrescentadas Eu creio que Deus Ele tem obra na sua vida Ele tem bênçãos para entregar para você Ele tem tudo do melhor para te entregar Mas basta que você O busque Ele em primeiro lugar E essa palavra Ela é muito impactante Na vida de cada um de nós Que você possa tomar posse Dessa palavra Que você possa buscar o Senhor Em todas as coisas E tudo o que o Senhor faz É para o nosso bem Tudo o que o Senhor faz É para nos favorecer E tudo o que Ele faz É para nos abençoar De uma maneira extraordinária E eu creio que Tudo o que Deus faz É perfeito Gostaria que você lesse Essa palavra que nós estávamos Mencionando aqui Que está em Mateus Mateus 6 33 Que é Me buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Então A partir do momento Em que você Buscar a presença do Senhor As demais coisas Vêm automaticamente É só você se colocar Na brecha É só você se colocar Na posição Que o Senhor Ele só tem o melhor Para mim E para você Os sonhos de Deus Estão se cumprindo E a cada dia Ele vai se cumprir Na sua vida também Glória a Deus Esse CD Ele foi Eu vejo aqui Que tem alguns Que tem esses louvores São sete louvores E eu creio Que Deus Ele inspirou Os compositores Que lhe entregou Esses louvores E você interpretando O que você sentiu Assim no momento Que Deus te deu Essa missão Essa obra Fala um pouquinho Para a gente Sobre essa missão Que você tem No seu coração Essa missão Ela começou Eu tinha Seis aninhos de idade Eu comecei Já a adorar o Senhor Porque a minha mãe Era dirigente De circo de oração Quarenta anos E o meu pai Ele regia o coral Então nós somos Uns filhos criados Na presença do Senhor E temos O nosso pai Que nos incentivava A estar sempre Adorando o Senhor Sempre separando As vozes Dentro de casa E aí Nasceu no coração De Deus Nasceu no coração Do nosso pai E a gente Continuou o legado E honras e glórias Seja dada ao nosso Deus Porque Quando eu entrei No estúdio Eu não tinha Nenhum louvor Mas Deus Ele foi tão fiel Na minha vida Ele é tão lindo E na sua também Ele é Que quando eu entrei No estúdio O meu produtor Ele pegou E falou pra mim Eu tenho louvor Separado pra você Então o Senhor O Senhor preparou Todas as coisas Preparou Todos os louvores Preparou Todos os compositores E o trabalho Está pronto Para a honra E a glória Do Senhor Jesus Foi tudo No propósito De Deus Glória a Deus E aonde nós Essa palavra Ela Confirma Isso que você Está dizendo Sim Quando nós Buscamos ele Em primeiro lugar Ou seja A direção A direção Que você buscou Tudo aquilo Que desde lá De pequenininha Que Deus te deu Essa direção Então vocês Sempre buscaram ele Em primeiro lugar Então nós Entendemos que Quando nós Buscamos a ele Em primeiro lugar Todas as coisas São acrescentadas De uma maneira Extraordinária Por quê? Porque Deus Ele é fiel E ele cumpre as promessas Se ele fez essa promessa Pra você No tempo certo Iria acontecer Sim Então tudo aquilo Que você planta Tudo aquilo Que você faz Com amor Com dedicação Deus ele recompensa Os seus filhos E ele sabe Muito bem Aquilo que você precisa Ele sabe O quanto Que você necessita E ele supra A necessidade De cada um De nós E quando nós Entendemos isso Quando nós Entendemos essa palavra Quando nós Temos um entendimento Naquilo que Deus Tem para cada um De nós Somos direcionados Por ele De uma maneira Assim que No momento Você pode não Entender nada Assim como aconteceu Você entrou naquele estúdio E não tinha Nenhum louvor Não E de repente Apareceu Aqui no CD No caso São sete Acredito que tenha Muito mais Mas esses que foram Selecionados Por Deus Por Deus Inspirado Para poder honrar A ele E também Para que as pessoas Nós estávamos até Conversando sobre o assunto Que o louvor Ele é uma Palavra cantada Sim Como que é isso Me explica um pouco mais Para as pessoas Que estão nos assistindo Então O pregador Ele fala E a gente Como ele navega Na palavra Falando A gente navega No louvor Cantando Adorando a Deus Interpretando Então é muito bom Parar E muitas vezes Acontece Nas nossas vidas Que nós pensamos Em parar As vezes Deus Ele tem Projetos Na sua vida E ele coloca Para você Mas você olha Para aquele projeto Na primeira dificuldade Você tem Você tem dificuldade E você pensa Em desistir Mas nós queremos Dizer para você Nesta noite Através desse programa Que Deus Ele tem muito mais Para te entregar E mesmo diante Das dificuldades Você não pode parar Você não pode Desistir Porque Deus Está no controle De todas as coisas E ele sabe Exatamente O que você precisa Ele sabe O momento Que você Está ali Lutando Para o conquistar Lutando Para conquistar Os seus sonhos Para alcançar Os seus objetivos E nas dificuldades É onde nós aprendemos Porque quando nós Passamos pelas dificuldades Deus Ele nos ensina Ele nos fortalece Ele nos renova A cada dia A cada dia Que passa E a cada nível Que nós Vamos avançando Nós temos Outro grau De dificuldade Mas Deus Ele está cuidando De você Ele está segurando Nas suas mãos E fazendo com que Você possa Alcançar Esses objetivos Quando você Iniciar um projeto Busque ao Senhor A primeiro lugar A direção É o principal Quando você Busca a direção De Deus Não tem como Ser outro resultado A não ser Que você vai conseguir Porque Deus Ele está Fazendo o melhor Para você Ele está te capacitando Ele está te habilitando Ele faz aquilo Que você Não imagina Muitas vezes Você quer usar A força dos teus braços Mas deixa Deixa Deus Trabalhar Na sua vida Deixa Deus Conduzir Você Para os lugares Melhores Deixa Deus Fazer o melhor Na sua vida Não desista Dos teus sonhos E é isso que nós Estamos insistindo Para falar aqui Para você Para você não Desistir dos seus sonhos Isso é uma palavra Que Deus colocou Nos nossos corações E nós trazemos Isso aqui Para você Que está nos assistindo Aqui na TV Sinec Programa Palavra de hoje Que tem esse propósito De estar mostrando Para você De estar te ensinando Através das missões Que Deus tem Chamado na sua vida E você Não pode ser Não pode desistir Daquilo que Deus Colocou no teu coração Os seus sonhos Não podem ser frustrados Porque Os sonhos Nasceram no coração De Deus E Ele colocou No seu coração Então nós Estamos aqui Para dizer para você Que Deus está No controle De todas as coisas E essa missão Que Deus colocou No meu coração E colocou no coração Da cantora Nessene E isso Tem uma importância Muito grande Na vida de cada um Então você Que tem uma missão Uma obra Que Deus Está colocando No teu coração E você está Com vontade De desistir Nós queremos Aqui afirmar Para você E determinar Que não é Para você desistir Porque Deus Ele está no controle De todas as coisas E Ele sabe Que você é capaz Então faça O seu melhor Porque Deus Está fazendo o melhor Para você E dessa forma Nessene Olha que incrível Que Deus faz Eu falo Com Todas as certezas Que Jeová Eloi Ele sempre está No controle De todas as coisas Então você não tem Que desistir Você não tem Que parar Você tem que Focar o seu propósito O propósito Que o Senhor Colocou Independente Do que acontecer Na sua vida O Senhor Ele sabe De todas as coisas E foi como O pastor Ricardo Terada Falou A cada processo Da nossa vida O Senhor Ele está Nos preparando Ele está Nos madurecendo Ele está Nos fazendo Criar raiz Porque quando Você é enraizado Nada te abala Quando você é enraizado Pode vir o que vier O vento pode se levantar A tempestade pode estar De uma maneira Que você nem imagina Mas o Senhor Está contigo no barco Está bem? Então Nunca desiste Nunca deixe De focar o propósito Que o Senhor Colocou Em duas mãos Continue Caminhado Amém E é impressionante Muitas vezes As pessoas Acabam questionando Quem é esse Deus? Quem é Ele? Deus Ele é tão maravilhoso Ele é o Criador Dos céus e terra De todo o universo E Ele nos fez A sua imagem e semelhança Para que nós possamos Desfrutar do melhor E Ele sabe Exatamente O que nós estamos Precisando E Ele nos criou Para que nós Tenhamos uma Uma vida em abundância Com prosperidade E tenho absoluta certeza Que Deus Ele está tocando No teu coração E a cantora A Seneira Ela vai cantar Um louvor aqui Que Com o nome Cujo nome É Quem é Ele? E eu tenho certeza Que Deus irá Tocar o teu coração Através desse louvor Seneira Então agora Você fica à vontade Para que as pessoas Possam sentir Essa presença do Senhor Através do louvor E esse louvor Ele é muito impactante E ele se chama Quem é Ele? Amém Vamos lá? Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Quem é Ele? Calcular o seu poder É impossível Quem é Ele? Ser supremo Incomparável Sem limites Quem é Ele? Quem é Ele? Que pisou sobre as ondas De um bravo mar Que fez um monte em chamas sumegar É a luz que brilha mais que o sol E o luar Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Adorado, exaltado, poderoso Entre as nações Adorado, exaltado, poderoso Os anjos cantam Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Digno de louvor Digno de louvor E de toda adoração Ele é o mesmo que pra o povo Fez brotar a água da rocha Chama estrelas pelo nome Fecha o tempo Muda história Tira a terra sobre o dedo Abre e fecha o mar vermelho Estremece e faz acontecer Quebra o arco Porta a lança Sofre o bem que faz geada Pois pra Ele o bronze é frágil Trata o ferro como palha Faz o inferno tremer Faz o mundo entender Que Ele é o grande Deus de ouvir Esse é o nosso Deus Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Digno de honra e de glória Toma posse da sua vitória Quem é Ele Que pisou sobre as ondas De um bravo mar Que fez um monte em chamas Comegar É a luz que brilha mais que o sol E o luar Quem é Ele Adorado, exaltado, poderoso Entre as nações Adorado, exaltado, poderoso Os anjos cantam Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Digno de louvor Digno de louvor E de toda a coração Ele é o mesmo que pra o povo Fez voltar a água da rocha Chama estrelas pelo nome Fecha o tempo e muda história Tira a terra sobre o dedo Abre e fecha o mar vermelho Estremece e faz acontecer Quebra o arco, corta a lança Sobre o bem que faz geada Pois pra Ele o bronze é frágil Trata o ferro como falha Faz o inferno tremer Faz o mundo entender Ele é o grande Deus de Ovar Ele é o mesmo que pra o povo Fez brotar a água da rocha Chama estrelas pelo nome Fecha o tempo e muda história Tira a terra sobre o dedo Abre e fecha o mar vermelho Estremece e faz acontecer Quebra o arco, corta a lança Sobre o bem que faz geada Pois pra Ele o bronze é frágil Trata o ferro como falha Faz o inferno tremer Faz o mundo entender Que Ele é o grande Deus de Ovar Faz o inferno tremer Faz o mundo entender Que Ele é o grande Deus de Ovar TV Cinec Fazemos conexões Mas acima de tudo Somos a conexão Somos o elo entre o que você vê por aí E o que você quer enxergar daqui pra frente Aponte entre a sua rotina e as suas ideias Unimos a experiência profissional e a formação A especialização e a vivência Somos o que você vê para se inspirar Todas as regras e as mudanças Somos a informação que move você O mercado e o mundo O conteúdo que comunica, explica e emociona Aqui na TV Cinec Somos completos e completamos Somos o que faz o mercado pulsar A inteligência que traz a improvação do amanhã Fazemos você e os resultados da sua marca crescerem Juntos Somos a paixão que faz você manter o brilho nos olhos A cada novo amanhecer Estamos de volta com o programa Palavra de hoje Aqui na TV Cinec TVCinec.com.br Hoje eu estou aqui com a minha convidada A cantora Senir Está sendo um programa muito abençoado Porque nós, assim como o tema desse programa Deus em primeiro lugar Tudo isso é para Ele Para a honra e glória do Senhor E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar Tudo dá certo Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito Muitas vezes Tudo que está acontecendo ao nosso redor Nós queremos transformar as coisas que estão acontecendo Mas nós não entendemos qual o propósito de Deus As vezes tem momentos que você acha que Está tudo fora do lugar Mas é Deus que está trabalhando Então a melhor maneira de você lidar com essas situações É entender que Deus está em primeiro lugar Depois que você começa a agir Depois que você começa a agir conforme a direção que Ele te deu Então cada projeto que nós iniciamos Desde aqui, inclusive, esse programa Tudo tem uma direção de Deus Tudo é Ele em primeiro lugar E quando você coloca Ele em primeiro lugar Tudo acontece de uma maneira melhor Tudo flui melhor Tudo que você faz Tudo que você fala As palavras Quando você conversa Quando você negocia Quando você está iniciando um projeto Quando você está estudando E assim quando você vai buscar a Ele em primeiro lugar Todas as coisas Elas acontecem de uma maneira melhor Assim como esse projeto Que a cantora Senir Trouxe aqui para nós Para apresentar Nesse programa Que muitas pessoas Possam entender Que cada projeto Que cada início Cada início de projeto Assim como eu acredito Tenho absoluta certeza Que você buscou em Deus em primeiro lugar Para realizar esse projeto Desde o início, né? Eu acredito E esse CD maravilhoso Também não poderia ser diferente Não é mesmo? Sim Quando nasceu no coração de Deus Que depois veio para o meu coração O meu esposo Ele falou Amor Vai Que eu estou aqui para te apoiar Então Eu tive Primeiramente a força de Deus Tive amigos maravilhosos Que me apoiaram E o meu esposo E graças a Deus O Senhor Colocou as suas mãos E fez com que O projeto fosse concluído E aí nasceu Esse CD lindo Maravilhoso Que o Senhor me deu de presente E a cada louvor Que tem aqui nesse CD Foi um presente de Deus E é bem impactante Primeiro E antes da gente Eu tenho a maneira de dizer que E antes do pregador pregar a palavra Ele prega para ele E antes da gente cantar um louvor A gente canta para nós Entendeu? E depois vai para você E depois As coisas vão fluindo Vão acontecendo Porque o projeto de Deus Para a minha vida E para a sua vida É maior Do que aquilo que eu e você pensamos Então é só se colocar na posição E tomar posse da sua vitória Porque quando você toma posse da sua vitória Nada te para Nada te segura Você só olha para Jesus E consegue Passar por cima de qualquer obstáculo Amém? Amém E olha que interessante Que eu lembrei agora Você falando sobre antes Quando nós recebemos a palavra Como pregador Você como cantora Você recebe o louvor Eu entendo como se fosse uma semente E mais interessante ainda A maioria Praticamente todos os cultos Que nós participamos O louvor Ele vem antes da palavra E eu entendo como se fosse realmente isso É uma semente Que vem o louvor E na Bíblia Falava sobre os levitas Que eles iam Fazia todo esse trabalho Para preparar a palavra E assim acontece nas igrejas Eu não sei Independente da religião Nós não estamos aqui Mencionando a questão da religião Eu só estou fazendo uma referência Dos cultos Nas igrejas evangélicas Que primeiramente Tem o louvor E depois vem a palavra Então são lançadas A semente Através do louvor E logo vem a palavra E isso é magnífico É extraordinário Talvez em outras denominações É um pouco diferente Mas eu acredito que todas elas Todas as religiões Têm as músicas Então você vê que a música Ela realmente faz parte De todo o culto a Deus Quando nós louvamos a Ele Quando nós fazemos tudo isso A Deus para adorá-lo Mas em primeiro lugar Vem a adoração E depois a pregação Interessante isso Sim, porque o louvor Muitas das vezes Você está aflito E o louvor Ele vai acalmando o seu coração Ele vai preparando a sua terra Para que você possa entender a palavra Para você poder levar a palavra Para a sua semana Para você praticar Porque a palavra Nos dá muita força Para nós vencermos A cada dia Porque Todos os dias Se você pegar a palavra E falar Jesus Fala comigo Eu preciso de ouvir a sua voz Então você abre a palavra E o Senhor fala E Ele fala tão suavemente Que você entende Que você fala Obrigado Jesus Era essa palavra Que eu precisava Então Viva isso No seu dia a dia Quando você estiver aflito Precisando de uma palavra Abre a Bíblia E fala com Deus Que Ele vai te responder Do jeito que você Vai entender E saber o propósito De Deus na sua vida Inclusive Eu tenho o hábito De sempre estar No trabalho Ouvindo louvores Ou no carro E é interessante Como que realmente Deus Tanto na palavra Mas também através Das palavras Que estão no louvor Mas de uma forma Cantada Nos tons Nas notas musicais E realmente Isso acontece Parece que o nosso coração Ele fica alegre Você ouve Aqueles louvores Assim que Deus Inspirou Os cantores Inclusive como você É impressionante Como realmente Deus fala conosco Então você Se você começar A aprender A criar o hábito De ouvir Essas músicas Que falam de Deus Quando você realmente Também Busca na palavra Dele Uma direção Logo pela manhã Eu gosto muito De ouvir Músicas E realmente Acontece Nós sentimos No nosso coração No nosso espírito A nossa mente Se acalma Naquele momento De ansiedade Naquele momento Que estamos preocupados Com algo Que nós precisamos Resolver Coloque nas mãos Do Senhor Assim como nós Estamos falando Desse tema Desse programa Que é Buscar a Deus O reino dos céus Em primeiro lugar Buscar a Ele Em primeiro lugar E todas as outras Coisas serão Acrescentadas Isso acontece Diariamente Quando você Entender isso Quando você entender Que Deus É a nossa prioridade Você verá Que vai fazer Muita diferença Na sua vida A sua vida Se transformará As coisas Vão acontecer De uma maneira Muito melhor Tudo aquilo Que você vai fazer Durante o dia As tarefas Que você realiza As missões As obras O seu trabalho Tudo flui melhor E tudo que Deus Faz é para honra E glória Dele E Ele nos fez Para que nós Tenhamos uma vida Em abundância Para que nós Tenhamos uma vida Na plenitude Dele E tudo isso Que nós estamos Falando desde o início Do programa É para que você Tenha uma Uma reflexão Que você possa Meditar Nesse programa Que nós estamos Falando Também no louvor Que letra maravilhosa Que foi Cantada no primeiro bloco Quem é Ele No final desse programa Também nós Ela vai cantar Outro louvor E é impressionante O título O nome desse louvor É presença E a presença de Deus É tão importante Nas nossas vidas Não é mesmo Senê E eu tenho certeza Que Deus Ele está aqui Nesse lugar Deus está aí Com você E nós já estamos Aqui finalizando O programa Eu quero agradecer A você Por ter vindo aqui No nosso programa Agradecer a Deus Que Deus continue Te abençoando Poderosamente Que você continue Nessa obra Que Deus colocou No teu coração Do seu esposo Porque nós sabemos Que muitas vezes Quando está nos bastidores Eles também tem um trabalho Muito importante Pessoas que fazem parte O seu produtor Aquele que fez O CD Assim como o livro A Palavra Viva A gente sabe que tem Pessoas que estão Participando de tudo isso E também as pessoas Que estão intercedendo Por nós Que estão orando Buscando A Ele Então Muito obrigado Você pode deixar Os seus contatos Para que as pessoas Possam te Convidar Para louvar Nas igrejas Nos eventos Fica à vontade Deixando os seus contatos E muito obrigado Eu que agradeço Pastor Ricardo Pelo convite Deus abençoe Sua vida Grandemente Amém Amém Esse é o contato Do meu esposo E aí O meu é o 11 9 5153 7555 E para você Entrar no Facebook É cantora Senir Silva Reis E no Instagram Também Cantora Senir Silva Reis Glória a Deus Então agora nós vamos Finalizar o programa Com o louvor A presença Amém Amém A presença Do Senhor Está aqui Neste lugar Glória a Deus Na presença De Deus Não tem cadeado Ferrolho fechado Na presença De Deus Quem chega chorando É tomado de alegria Na presença De Deus O fraco Fica forte O milhado É exaltado Quem descansa E confia É por ele Guiado É Deus Quem quebra O arco Porta a louça E destrói Seus inimigos Do céu Manda fogo Consumindo o altar E prova Que é Deus vivo Se sopra O seu espírito Os ossos secos Faz viver Restaura A vida E faz renascer A esperança Na sua vida É Deus Quem quebra O arco Porta a louça E destrói Seus inimigos Do céu Manda fogo Consumindo o altar E prova Que é Deus vivo Se sopra O seu espírito Os ossos secos Faz viver Restaura A vida E faz renascer A esperança Na sua vida Quem dá glória Recebe vitória Quem adora Se enche agora Da presença Do Espírito De Deus Toma posse Da sua vitória Meu irmão A presença De Deus É com você Aleluia É Deus Quem quebra O arco Corta a lança E destrói Seus inimigos Do céu Manda fogo Consumindo o altar E prova Que é Deus vivo Se sopra O seu espírito Os ossos secos Faz viver Restaura A vida E faz renascer A esperança Na sua vida Quem dá glória Recebe vitória Quem adora Se enche agora Da presença Do Espírito De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança De Deus A esperança 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 Obrigado.